No chão, mais uma vítima do trânsito e Nedina Nex, de 61 anos, foi atropelada na rua Sertãozinho, na Vila Ipiranga, na noite desta quarta-feira, na capital. Familiares abalados e que precisaram ser amparados. Segundo informações da família, a idosa teria ido até a casa da vizinha da frente e, ao retornar, foi atropelada por um carro em alta velocidade. Foi cruzar a rua para ir na casa dela, aqui próximo, e nesse cruzar a rua foi colhida por um veículo. No chão, alguns estilhaços que podem ser do para-brisas do automóvel. De acordo com relatos de testemunhas, o motorista que fugiu sem prestar socorro à vítima estava em um veículo Fiesta, de cor branca. A Cipedrão está aí colhendo alguns dados que foram conseguidos por populares desse veículo que evadiu-se do local. Em breve vai vir a perícia. A intenção é conseguir encontrar esse condutor, infrator, para procedimento normal.